Música Tô chegando aqui agora, que falta de educação, pra cumprimentar o povo, que é da minha obrigação, boa noite moita você, boa noite mulher casada, boa noite dor de marrilha, boa noite barriga e chave, só não vou dar boa noite pra essas rapaziadas, que tão com as coisinhas arrebanhadas lá de novo. Música Eu cheguei aqui na terra, às doze horas do dia, vim rezar os três em cruz, na cova da minha tia, quanto mais que eu rezar, mais defunto apareci, defunto homem espalhado, defunto mulher de mim, eu entrei no cemitério, eu fui todas viveri, peguei minha perna da velha, achando que ela datia, desculpa senhora a velha, pois era noite no bicho, mesmo de velha passuda casada, nem de moça da cemitério, mas de novo. Música 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 Vem ao marcar, não. Vem ao marcar! Tô chegando, tô chegando. Porra, meu filho! Eu ia passar e chão de fora, moçada. Me chamaram de paparabia, chegando em que não sabia. Estou chegando devagar, com muita categoria. O palhaço paparabia, despedindo a profetia. O mestre que me ensinou, se chamava, me lembrou. Duvidou para se ligar, um passo que eu dou. Seu chai, Maraté, está brincando do vidro e foi de novo, moçada. Eu estou dizendo o divino, moço, da cidade divina, o que eu quero? Mas aonde vamos? O povo que mora aqui, foi de novo, moçada. aonde você vai cair? do dente da vela praça, na presa do jabalí, a criança não babaca, é porque eu não tá subindo, eu quero ver se tá no bocadinho a batida da infância. Tô chegando, tô chegando, tô chegando o didadar, o Lambinho já falou, agora eu quero brincar eu vou dar minha despedida, como deu a baratura, na passagem da vinguela, pegou tudo na tesoura, eu vou dar minha despedida, eu mudei o Cristi Belém, você fica com Deus, se eu volto não eu vou dar minha despedida, o Dima do pé de pinta, o Lambinho vai embora, vai da forma dele, eu vou dar minha despedida, eu vou dar minha despedida, eu vou dar minha despedida, eu vou ficar muito ansioso, e eu fico cheio de emoção, e eu peço uma salva de palma com o nome do seu Sebacão, o Alemão vai fazer a primeira vez. Olha o culo na terra dele, nunca faço esse que eu nem gostou, hoje em dia eu nunca vi, ninguém dá o passo que eu dou, eu peço uma salva de palma, eu fico com o povo dos subterrões que leva o lugar pra cá. O que é que eu to zanjado, seto do meu cachanjado, Fiz tu calça com a gladeza, camisa com o calcanhar, Sete baladas e sete dores, sete dores e sete baladas, Meia dúzia de sujeito, e a minha cor ainda chegada, Esse que eu venho é quem que eu sou, Pega fogo, rapaziada, 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 Não tá te ganhando a serinda, que em alto grau dominada, Não é estado bem a lagoa, o povo todo parava, No coronel setinho, somente que dominava, Este coronel morava, pertinho dentro do rio, Um quilombo tão mais ou menos, sendo um arreio que dali, Era onde a gente mudou, um engenho dizia aí, Se o coronel se atir, quando um engenho se sacava, No cavalo tudo sangue, no estante ele montava, Bahia pesando tudo, que nunca me encontrava de novo, já, rapaziada, rapaziada. Tô chegando aqui agora, que falta de educação, Vou cumprimentar o povo, que não é minha obrigação, Boa noite, moça, profeta, boa noite, mulher casada, Boa noite, mulher casada, boa noite, mulher casada, Foi noite dor de barriga, foi noite de barriga e chá, Só não vou dar boleto pra essa rapaziada, Que tão com as coisinhas arrebanhadas, vai de novo. Eu cheguei aqui na terra, às 12 horas do dia, Vim rezar os três em cruz, na cova da minha tia, Quanto mais que eu rezava, mais de curto aparecia, De curto homens falados, de curto mulher de mim, Eu entrei no cemitério, eu fui do das ribeirinhas, Peguei minha perna da velha, achando que era da cia, Que tudo pra senhora velha, não deram a noite no dia, Me vem de velha, passuda casada, Me vem de moça da cia, me vem de novo. Na chegada desses tios, Restei um sapateado, Restei um pé de roda, Que nunca foi balançado, Tirei a moça do canto, Que junto dos namorados, Quem corta pau é machado, Que luba a ave é barreira, Quem quiser saber meu nome, Vai por baixo da rojeira, Eu me chamo cordeleiro, Por extensa companhia, Sou filho de boa gente, Mestre de boa família, Quem quiser saber meu nome, Vai por baixo da rojeira, Vai por baixo da rojeira, Dois do canto, Não deram a mal, Deim da moça do canto, Vá de novo na rojeira, Esse nego roubou a galinha, Dois do canto... Por que ele não deram a galinha. A galinha puxava pra dentro, Esse nego puxava pra fora, A galinha gritava adeus... O nego Nossa Senhora, Eu vou dar minha despedida, como deu a taratura, na passagem da Vinguela. Eu vou dar minha despedida, eu mudei o princípio em Belém, você fica com Deus, eu volto no que vem e vai de novo. Eu vou dar minha despedida, eu mudei o princípio em Belém, você fica com Deus, eu volto no que vem e vai de novo. Eu vou dar minha despedida, eu vou dar minha despedida. Eu fico cheio de emoção, e eu peço uma salva de forma com o Márcio Sebatão, vai de novo. Eu vou dar minha despedida. O que é que eu tô zangado, dentro do meu cachangado, visto calça pra gladeza, camisa por palcanhar, sete maial e sete dores, sete dores e sete maial, meia dúzia de sujeito, pra que eu tô ainda chegado, esse que eu venho até que eu sou, prega fogo, rapaziada. Música Jantete que eu ainda seria, em alto grau dominado, no estado de Alagoas, o povo todo parál, no coronel setinho, valente que dominava, este coronel morava, pertinho de Andúrizinho, no dilão tão mais ou menos, dando marinho do nariz, era o legítimo tronho, tudo engenharia, Se o coronel é ti, quando o engenho se sacava, no cavalo puro sangue, não estrape. Eu quero matar uma bomba. O povo que mora aqui faz de novo matar. Opa! Sou abóbora tojiló. Sou quiaba escuridinha. O coetinha, pra trabalhar, só peguiçoço. Pra receber, eu tô violento. Opa! Que a inveja do coeta? Aonde se ele vai cair? Do dente da terra-fraça? Na presa é do jabalí. A criança é mó babaca. É bobeiro, tá frio, né? Eu quero ver que tá no bocadinha, patrinha da infância. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, o didadá. Mulambinho já falou. Agora eu quero brincar e fazer roubo matar. Eu vou dar minha despedida. Com o museu, a baratura. Na passagem da pinguela. Eu vou dar uma despedida. Eu vou dar uma despedida. Com o museu, o Cristi Belen. Você fica com o Deus. Eu vou dar uma despedida. Eu vou dar uma despedida. Com o museu, o Cristi Belen. Você fica com o Deus. Eu vou dar uma despedida. Mulambinho, vai embora. Vai dar fama dele. Fica de novo. Quando eu vim de lá de baixo. Com muita satisfação. Quando eu falo meus versinhos. Eu vou dar uma despedida. Eu fico cheio de emoção. E eu peço as armas de palma. No morte, seu Sebastião vai nele. Calma, calma. Calma, calma.